Peca, enjoado com o que acabei de comer Tô aqui procurando alguém pra trançar Descansando, mas já já volto a curir E ainda tô dovidando alguém me alcançar Olha na lá pra deixar meu rap imundo Paco com a mão, lei da atração, nada de salário do professor Raimundo Rival corre pente de esteira, derrubando os cara de pau E gritando madeira, nada de em cima do muro Mas vem tiro de todos os lados, novos inimigos e antigos aliados Difícil sair do lugar, tipo o trânsito parou Mas passamos igual as motos no corredor Pedir pra morte na mulara foi-se, aham É igual esperar a ex ligar no meio da noite Então buscamos sempre o que comemorar Tipo a bunda dela era tão grande, dava até pra morar A vida é uma ladeira, me observa e subi E quando eu tô prestes a sumir, volta a me encontrar A minha maldição é não falar o que tu quer ouvir Sua benção é não falar o que eu quero falar Quando eu pare cês tá morto, eu vou tá mais esperto Eu tô bebendo muito, atravessando meus desertos Fazendo impossível parecer fácil várias vezes Causando inveja nos deuses, oh Dispor quem tem, te batu, tem quem no clima quente Te esfria quente, dá pra nascer quem vai me parar Aborta, cês queira vida de clipe, mas eu subo direto Eu escrevo e o santo desce Permita-me que a peça seja breve como a seca Seca esse solo fétido, fértil em gerar mentira Me tira dessa terra, ela me suga igual vampira Por quanto tempo eu brotelei com meu encaixe certo Pra encaixar no lego, cada palavra de nujo Dessa cara de sonso, eu revelei cada mistério E se eu te fiz chorar, me perdoar, eu te compro um estúdio novo É por mim, é por nós que eu ando vomitando ouro Cada palavra falada, não volto, só vira o jogo É poetas no topo, dois capé só soco Respirando fundo e pouco, vai retrucar porque sabe que é, né? Pros maloca fraco, a vida tá pautada nisso O taro que te traga e traz mulher, né? Fez o que queria, agora faz o mais difícil Ligar pra mim, de um céu qualquer, é? Algema que te fode, é o que tu tem no coração E se sentir saudade, dá um rolé Que agora a prioridade é redescobrir minha função Ditados, a referência, virei referência Até que meus ídolos me fazem referência Nós somos rimas adultas, sua adolescência Sou pesadelo, então migi na cama, tipo incontinência Eu notei, depois do destaque fui odiado Ainda que escrevo clássicos tipo Jorge Amado O topo da cadeia alimentar Então vou comer todos eles...